Você por acaso tem algum orquídea aí na sua casa que nunca floresce? Você já fez de tudo, já utilizou todo tipo de adubo, né? Tudo que já ouviu falar, mas nada dessa planta emitiu uma floração? Pois é, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso que atrapalha a sua orquídea florescer, o que faz ela só desenvolver e flor que é bom, a planta nunca produz, não é verdade? Então acompanha esse vídeo aí se você está tendo esse problema que são soluções muito simples e fáceis que eu vou passar aqui para vocês que vai finalmente trazer um resultado aí nessa planta que não floresce ela vai começar a florescer novamente e vai se desenvolver super bem Antes de iniciar o vídeo, vai curtindo e compartilhando não esquece de se inscrever para mais dicas e bora para o tema de hoje Música Então, pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho sobre a floração das orquídeas como conseguir que a sua orquídea floresça é importante a gente colocar aqui em questão vários pontos primeiramente se a sua planta já é adulta porque geralmente se você tem, por exemplo, uma muda de catleia que ainda está pequena, não está bem desenvolvida geralmente uma mudinha desse tamanho pode levar um ano e meio a dois anos, dois anos e meio para começar a floração Então se você comprou uma orquídea aí, ela ainda está uma muda menor já passou um tempinho e não floresceu aguarda que pode estar prestes a começar a floração dessa plantinha então a gente tem que ver isso se a sua orquídea chegou nova, nunca floresceu e vai surgir a sua primeira floração mais para frente ou se a sua planta já chegou florida na sua casa, já floresceu tem sinal de haste florais antigas porque aí a gente vai descobrir qual é o problema se a planta é pequena é só aguardar um pouquinho de tempo que ela floresce quanto menos você esperar ela vai estar emitindo a sua floração porém se você comprou, ganhou uma orquídea que já viu que ela floresceu ou até chegou florida aí na sua casa mas depois que você começou a cuidar dela, nunca mais desenvolveu flor acompanha aqui que eu vou explicar para vocês primeiro ponto, é bem importante lembrar que algumas orquídeas florescem apenas uma vez por ano então se a sua orquídea chegou aí florida na sua casa você deixou ela no substrato velho ela perdeu algumas raízes, danificou um pouquinho você fez um replante aí para salvar a planta ela está se recuperando pode ser que durante um ano falhe a floração da planta porque geralmente quando elas passam por muito estresse quando a planta perde muitas raízes, debilita um pouco pode atrasar um pouco a floração então isso é super normal geralmente é preocupante casos aí que a planta está super desenvolvida já tem mais de dois anos e nunca floresceu aí a gente tem que se preocupar então geralmente mudança de ambiente, mudança brusca tipo assim, estava sendo cultivada em um local ali que estava tudo organizado o clima estava adequado para a planta ou até era outro tipo de clima chegou aí na sua casa demorou um pouquinho para começar a florescer aguarda, observa sempre que chegar um orquídea e você for replantar coloca a data do replante coloca a data que ela chegou aí e se passou dois anos a planta está sendo cuidada corretamente e nunca floresceu aí você vai ter que observar alguns pontos primeiro ponto que atrapalha a floração igual eu falei pode atrasar um pouco então se você fez um replante recente está perto da planta florescer não emitiu flor ainda aguarda que pode ser que esse ano não floresça no próximo ano floresça na próxima época de floração enfim tudo isso tem que ser levado em consideração tudo isso tem que ser levado em questão uma orquídea que está debilitada que está sem raiz que está se recuperando geralmente ela demora um pouco de tempo para começar a emitir a floração novamente primeiro a planta vai se estabilizar vai se desenvolver vai se fortalecer para assim começar a desenvolver as suas flores porém se a sua orquídea está linda super desenvolvida mas não floresce de forma alguma vamos lá para algumas dicas geralmente quando a gente utiliza adubos que tem muita quantidade de nitrogênio principalmente isso atrapalha na floração então por isso que eu sempre falo cuidado ao usar enraizador demais só adubo de crescimento ou só enraizador porque isso pode atrapalhar um pouco interferir um pouco principalmente na floração das suas orquídeas geralmente o nitrogênio ele vai ser responsável pelo desenvolvimento muito rápido de raízes e brotos cada vez maiores e mais viçosos vamos dizer assim porém ele vai atrapalhar um pouco a floração então muitas pessoas que acabam utilizando muitos enraizadores só adubo de crescimento pode não ter floração aí nas suas orquídeas por esse fato então se o problema é esse você está usando enraizador demais sua orquídea não floresce ela está tudo ok está pegando luminosidade do sol e tudo mais está tudo perfeito está desenvolvida está grande super linda mas não floresce você tem costume de utilizar muito enraizador e só adubo para ela crescer para com o uso desses produtos eu aconselharia nesses casos de excesso de nitrogênio que geralmente são esses adubos que eu falei aí vocês começarem a aplicar um adubo de floração a cada 15 dias nessas plantas então se está tudo certo está pegando sol está pegando luminosidade você está usando usou muito enraizador e desde que você começou a utilizar ou então um adubo só de crescimento ela nunca mais floresceu coloque um adubo de floração aí no meio porque esse adubo vai conseguir equilibrar os nutrientes vamos dizer assim na sua planta e fazer estimular aí na verdade a floração dela então excesso de nitrogênio você coloca ali um adubo de floração você vai conseguir equilibrar rapidinho aí os nutrientes e a planta vai começar a florescer rapidão não vai demorar muito não tá bom então por exemplo eu uso o enraizador e o adubo da forte de crescimento só os dois é ideal você colocar um adubinho de floração no meio sempre ir alternando para poder ficar os nutrientes equilibrados e a sua orquídea conseguir florescer sem ter excessos de nitrogênio vocês já ouviram falar que quando uma planta desenvolve as folhas grande demais vai crescendo rápido demais pode atrapalhar na flor é exatamente por esse fato o excesso do nitrogênio principalmente mas a gente sempre tem que estar colocando esses nutrientes para que a planta desenvolva bem algumas pessoas nem adubam a planta e ela floresce porque não tem esse excesso do nitrogênio então tem que observar esse ponto cuidado com o enraizador ah mas então não posso usar enraizador pode não tem problema só não exagera só não fica usando demais toda vida e só aquilo é bom a gente ir alternando eu particularmente não uso o enraizador mas eu utilizo o adubo de crescimento tem bastante nitrogênio mas para a gente equilibrar eu coloco o de floração então eu alterno um adubo de crescimento uma semana no outro de floração no outro de crescimento no outro de floração então isso já vai trazer um equilíbrio nos nutrientes e fazer com que a planta consiga florescer perfeitamente sem nenhum tipo de problema então esse é um ponto que eu já abordei aqui no canal sobre floração mas eu fiz uma pesquisa a maioria das pessoas estava em dúvida sobre isso antes de eu falar o próximo ponto que geralmente é o que mais acontece o que mais acontece que não deixa a orquídea florescer é esse que eu vou falar agora no final do vídeo mas assim é importante lembrar o seguinte algumas pessoas vão assistir esse vídeo e falar assim mas cadê a floração das suas orquídeas gente cada orquídea floresce na sua época específica se vocês acompanharem se vocês acompanharem o canal aqui vocês vão ver que as rincostilhas já floresceram foi mais no ano passado a floração os dendróbios agora está na época de brotação então cada planta tem a sua época específica para florescer essa aqui terminou a floração esses dias essa celogine está com os botões desenvolvendo a falenopsis está cheia de botões também crescendo e desenvolvendo deixa eu ver mais o que ali a gente tem os denfaus que estão num processo de desenvolvimento das hastes florais então cada planta tem a sua época de floração tá bom até as micro aqui que eu vou mostrar para vocês ó tá tudo cheio de haste floral então o que que acontece não dá para eu vir aqui mostrar para vocês essas orquídeas tudo florida de uma vez só porque não vai acontecer né cada uma tem a sua época cada uma tem a sua estação de floração então é por isso que não está tudo florido aqui tá mas elas sempre florescem é só acompanhar o canal que vocês vão ver né que todo mês aí eu estou mostrando uma floração diferente agora o dendróbio aqui está floridinho né os anósmos já floreu enfim não tem nenhuma orquídea aqui que não floresça né que eu sempre mostro para vocês mas vamos lá o ponto mais comum que atrapalha né a floração das orquídeas aí da maioria das pessoas gente é a falta da luminosidade adequada tá o que traz flor para a orquídea na maioria dos casos é o ambiente então se a sua orquídea não gostou do lugar que você colocou se o sol não é o suficiente naquele lugar que ela sempre esteve ela não floresce entendeu então um orquídea aí por exemplo que tem dois anos que ela sempre esteve no mesmo lugar ah mas ela pega um pouquinho de sol todas ao redor floresce mas ela não cada orquídea tem a sua peculiaridade vamos dizer assim cada uma diferente da outra então pode ser que em um ambiente a maioria das orquídeas desenvolvam e floresçam mas tem um embirradinho lá no meio que não vai querer florir por quê? porque não está adequado o ambiente ela não gostou daquele lugar então orquídeas mas que está há mais de dois anos geralmente no mesmo local no mesmo lugar nunca floriu está tudo certo mas nunca floresceu é porque o ambiente não está o adequado para ela ela não gostou o que você vai fazer? tirar ela dali geralmente se um orquídea não floresce ela está aqui nesse ambiente que geralmente aqui é mais sombreado a sombra chega aqui mais cedo e naquele lado de lá fica sol por mais tempo se um orquídea que está aqui há mais de dois anos nunca floresceu o que eu vou fazer? simplesmente tirar ela daqui colocar lá onde pega mais sol então às vezes o simples fato de mudar o ambiente tentar encontrar o local certo para cada planta vai começar a te trazer floração sem nem precisar de utilização de adubo o adubo eu falei caso você jogue muito enraizador e essas coisas igual eu expliquei no início do vídeo mas assim se você tem um orquídea que não floresce sempre esteve no mesmo lugar muda muda ela de ambiente muda ela de lugar coloca onde é mais iluminado coloca onde é mais ventilado não deixe em lugar abafado e muito menos em lugar que tem muita sombra só para vocês terem uma ideia vanda precisa de bastante sol dendróbium catleia denfal são plantas que precisam de uma boa luminosidade do sol e quando a gente fala luminosidade não é claridade do dia é o sol realmente só que com o sombrite filtrando para poder não queimar as folhas se você não tem o sombrite coloca pegando o sol nas horas mais frescas do dia onde o sol não é tão forte para não queimar as folhas mas é importante a gente ter a ideia disso se a planta já esteve há mais de dois anos já é adulta está tudo certo não tem acesso de enraizador nem de adubo de crescimento e mesmo assim não floresce pode ter certeza que é o ambiente porque quando o ambiente estiver certo você não vai precisar fazer mais nada só molhar que ela vai florescer todo ano então é bem importante a gente lembrar isso cada orquídea gosta de um ambiente diferente cada orquídea gosta de uma certa luminosidade do sol geralmente a maioria delas vão desenvolvendo o sombrite de 70% pegando sol quase o dia todo sem problema nenhum 90% desenvolve mas sempre vai ter uma ou outra que vai dar um pouquinho mais de trabalho e aí você vai fazendo isso tirou daqui e colocou lá provavelmente depois dessa mudança isso já vai estimular a floração da planta se quiser colocar o adubo de floração também para estimular ainda mais pode não tem problema mas geralmente essa pequena mudança às vezes uma mudança de posição faz a planta florescer e outra coisa importante eu falei para vocês plantas que estão no mesmo ambiente há mais de dois anos porque tem que levar em consideração todos esses pontos que eu falei para vocês se a planta é adulta se ela estava debilitada se ela está se recuperando se ela veio de um lugar diferente então tudo isso conta na hora da gente ver um certo resultado e uma coisa importantíssima é não ficar mudando toda semana se você toda semana tirar a planta de um lugar e colocar no outro ela nunca vai se acostumar em lugar nenhum e também não vai conseguir se desenvolver ela vai debilitar então toma cuidado fica de olho escolhe um lugar específico para cada orquídea sua e deixa lá passou dois anos nunca floriu mesmo adulta está errado precisa de um pouco mais de sol precisa de mais luminosidade um local um pouco diferente você pega ali muda coloca em outro ambiente tenta mudar um pouquinho ali você vai ver o tanto que vai ter resultado e a planta vai florescer perfeitamente sem nenhum problema mas lembra denfau essas plantas híbridas florescem várias vezes ao ano falenopsis também outras orquídeas espécie vão florescer apenas uma vez ao ano então se por acaso a planta está na hora de florir você foi lá mexeu muito nela e tudo mais pode ser que ela não floresce esse ano e só no próximo então fica de olho e aguarda porque orquídea é uma planta lenta e às vezes demora um pouquinho para ela começar a mostrar um certo resultado por isso esse período de dois anos para você ter certeza que ela não gostou do ambiente mas enfim o vídeo de hoje era esse espero que vocês tenham gostado quem gostou curte compartilhe não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e ativar o sininho de notificação para sempre que eu mandar vídeos novos vocês receberem aí tá bom um beijão para todos fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal vamos terminar com um orquídea que levou cinco anos para florescer né mas está aí florida sempre esteve no ambiente certo né então algumas plantas às vezes demoram um pouquinho esse aqui é porque é o gigante né então é uma planta que demora mais tem que crescer muito para começar a florir mas no caso das outras esse período de dois anos já é o suficiente tá tchau tchau pessoal tchau tchau